Olá, Tutô! Então, se você acha difícil manter um cão alérgico controlado, se você morre de medo quando aquelas pequenas crises começam a se iniciar, e se você acha que não tem como gastar menos com um cão alérgico, então esse conteúdo é pra você. Bom, Tutô, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou Thais Brown, sou dermatologista veterinária e experta em controle de crises de animais alérgicos sem uso de medicações. Sou criadora do método Viva Bem Pet, dentre outros programas de controle de pele de animais. Tutô, este quadro se chama Respira e Não Pira. E nesse quadro, eu ajudo o doutor a entender melhor como lidar com as opções e as possibilidades de manter um cão alérgico controlado. E o nosso tema de hoje é um tema fundamental. Gatilhos de crise de cães alérgicos. Se você não sabe o que é um gatilho de crise, se você suspeita de algum gatilho de crise, ou se você está completamente perdido nesse assunto, vem comigo que eu vou te explicar passo a passo o que é este pequeno problema. Vamos começar pelo básico, Tutô. O que é um gatilho de crise? O que é um gatilho de crise? São situações que vão desencadear um processo mais intenso. O gatilho de crise é o pontapé inicial, é o ponto de partida, é o tiro de largada do processo de crise. Todas as vezes que o animal é exposto àquele gatilho de crise, ele vai manifestar alguma alteração. Dentro dessa alteração, a gente vai entender um pouquinho mais, lá pra frente, que é um processo inflamatório muito intenso. E ele vai aumentando e ficando mais intenso dia após dia. Um exemplo muito clássico que ajuda o doutor a entender o que é esse processo e a importância que tem esse gatilho de crise é aquela brincadeira de criança. Nem de criança, eu acho que adulto faz essa brincadeira também, não sei se você já fez. A minha mãe fazia muito comigo, e agora a Maria Rita, a minha filha, brinca disso também. Pegava as pecinhas de dominó, empilhava uma do ladinho da outra, fazia uma estradinha longa, e depois que a gente passava um tempão montando, medindo os espacinhos aqui, todo aquele trabalho detalhado, né? A brincadeira é a seguinte, dá o pontapé inicial, dá o peteleco pra que a primeira pecinha caia e todas as outras venham atrás. E isso é um processo muito parecido com o que acontece com a crise de um animal alérgico. Quando a gente tem o pontapé inicial, a exposição ao gatilho de crise, esse gatilho de crise é essa primeira pedrinha aqui, ele é que vai começar o processo. Porém, uma vez que ele começa, a gente não tem como parar isso aqui enquanto o doutor não der um basta na continuidade. Enquanto ele tiver exposto esses gatilhos de crise, as pedrinhas vão continuar caindo, a inflamação não vai continuar insistindo. Então, o doutor, ele comete alguns erros de percurso por falta de orientação quando ele se encontra com o gatilho de crise ou quando ele está no momento da presença do gatilho de crise. Vem comigo que eu vou te explicar passo a passo para o que você precisa entender. Isso é um gatilho de crise e eles podem ser de alguns focos individuais. Um gatilho de crise pode ter uma origem emocional, um gatilho de crise pode ter uma origem alimentar, um gatilho de crise pode ter uma origem de contato e podem ter várias e várias e várias origens, mas o fato é que ele vem de algum lugar específico. O que não é o gatilho de crise? Lembra que eu falei ainda há pouquinho que algumas atitudes dos doutores acabam sendo problemáticas nesse momento em que o gatilho de crise está presente ou no momento em que o gatilho de crise entrou? Então, o que acontece nesse momento? Geralmente o doutor começa a ficar desesperado, principalmente os doutores da segunda e terceira fase. Se você não sabe o doutor da segunda e terceira fase, tem vídeo aqui no canal para que você possa entender em que fase você está nessa jornada. Então, os doutores da segunda e terceira fase, eles geralmente já estão mais ambientados com o que é o processo de crise, aquilo vai, aquilo volta. Então, eles já estão acostumados nos produtos ou os remédios que dão certo para aquele padrão que ele está vendo. Por exemplo, começa a ver o cachorro se coçar um pouco mais ou começa a ver aquela otite querendo aparecer. O doutor, mais que depressa, corre lá na farmacinha, um monte de resto de produto e pega lá aquele corticoide, pega lá aquele apocoel e dá para o cachorro. Não, para não piorar. Ou então pega aquele otológico, aquele remédio de ouvido que tem antibiótico, antifúngico, corticoide e pinga lá dentro. Não, é para não piorar. Então, a atitude dele mediante o gatilho é uma atitude perigosa, porque pode causar resistência, porque pode piorar o sintoma. Na verdade, vai acontecer isso. É só questão de tempo. Então, essas atitudes, elas devem ser cortadas. A gente não pode ver, perceber, pensar nos gatilhos de crise ou no momento que eles estão aparecendo como algo para a gente automaticamente fazer uma medicação no animal. Não pode fazer isso dessa maneira. Disparar esse sinal na tua cabeça vai tornando isso um hábito. Se você não quer ter o hábito de medicar o seu animal, comece a perceber o processo de crise inicial à exposição do gatilho de uma outra maneira, tá? E eu vou te ajudar nessa percepção. Fica aqui comigo. Primeiro ponto que a gente tem que saber. O que é o gatilho, tá claro? O que não devemos fazer no momento de gatilho, tá claro? O que a gente pode fazer para vencer um gatilho? Opa, agora parece que começou a falar o que eu queria ouvir. Bom, Toto, você basicamente vai ter que fazer duas coisas, mas são duas coisas pequenas, mas são duas coisas que acabam fazendo o Toto se enrolar por um detalhe chamado procrastinação, que é algo inerente do ser humano. Se a gente não criar uma rotina, se a gente não forçar uma rotina, ela nunca vai virar um hábito. Então, essas duas coisas são pequenininhas para que você possa começar sem haver um cansaço, sem exigir muito do teu tempo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, Toto, observar atentamente a presença dos possíveis gatilhos, dos gatilhos suspeitos. O que é isso, Thaís? Ah, tu falou ainda há pouco que um dos gatilhos pode ter origem emocional. Todas as vezes que o meu cachorro me vê se arrumando para ir ao trabalho, ele começa numa coceira, numa lombedura, numa roda-roda, numa ansiedade aparente que me incomoda. Isso, possivelmente, é um gatilho de crise emocional. O que é que faz ele instalar o gatilho? Ver você se arrumando para ir para o trabalho, tá? Então, se acontece isso, se é o momento que tu vê uma intensificação de sintomas que você está observando, isso é suspeito. E se isso é suspeito, você vai fazer a segunda coisa importante para vencer um gatilho de crise. E estar suspeitas. Fazer um banco de dados, Toto. E esse banco de dados deve obrigatoriamente ser revisitado cada vez que você vê uma nova coisa chegando. Para que haja uma comparação. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo anterior da pessoa que está se arrumando para ir ao trabalho. Isso aconteceu na segunda, eu trabalho todos os dias, obviamente. Isso aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas no sábado e no domingo que eu não vou trabalhar, isso não aconteceu. Ele não me viu me arrumando para ir ao trabalho e não aconteceu. Ele ficou tranquilo. Então, ao revisitar esse meu banco de suspeitas, o que acontece? Eu consigo perceber padrões. E ao identificar esses padrões, você começa a identificar os gatilhos de crise. E quando você identifica os gatilhos de crise, você começa a pensar nos tipos de alergia e uma coisa vai linkando a outra. É isso que faz os meus alunos do Viva Bem Pets ter resultados tão fantásticos e tão duradouros. Não tem nada de mágico. É simplesmente obedecer um planejamento, um fluxograma de rotina até que ela vire um hábito. E deste hábito você é capaz de enxergar o diagnóstico do seu animal. Olha que maravilha. Coisa que você pode fazer aí do sofá da sua casa sem estar gastando um milhão de dinheiros em consultas, em exames enlouquecedores. Meu Deus, quanto exame caro e quanto exame repetitivo. Todos esses tutores que eu já tive a oportunidade e o prazer de capacitar, doutor, eles eram tutores que estavam numa fase comum como provavelmente você está nesse momento. Desesperados, frustrados, tinham gastado um monte de dinheiro, completamente perdidos, ansiosos, decepcionados, com raiva, enfim, todo tipo de sentimento negativo acaba surgindo quando a gente não consegue fazer uma coisa, essa coisa não sai do lugar e essa coisa está abrindo uma torneira de dinheiro. Ela abre o dinheiro que vai para o ralo, você não vê retorno. Então, todos os tipos de sentimentos negativos são comuns nesse momento, só que isso te atrapalha no processo de controle. isso deixa você descuidado com a rotina do animal, desfocado com a rotina do animal. Existem várias histórias, eu sou uma grande colecionadora de histórias, tem uma aluna muito querida minha que é a Elisângela, ela é a mãe do Tó, ela é uma tutora classe A, na verdade, atualmente a Elisângela já é uma monitora classe A, ela não só controla o Tó, mas ela ensina outros tutores também a controlarem as alergias e é o mais alto patamar do nosso programa Estranamento para a Bem Pet, é uma grande honra para nós dentro do programa, para quem não está dentro do programa não entende, mas quando você tiver a oportunidade de entrar, a chance de entrar, vai sentir essa energia e vai conhecer a Elisângela. E a Elisângela, gente, ela é a mãe do Tó, é um bulldog francês muito lindo, com uma alergia um pouco mais severa, ele é um cachorrinho mais sensível. Eu quero contar para vocês um episódio que ela postou recentemente a nossa comunidade lá no Facebook, a comunidade de alunos do programa de treinamento e ela estava falando que ela estava dodói, ela, ela estava dodói, estava meio gripadinha e tal, e como está cansada pelo dia difícil, pesado, pela própria alergia ela debilitada, pela doença, ela acabou pegando no sono no sofá e nesse sono no sofá pegaram uma mantinha para ela de poliéster e cobriram para que ela dormisse de forma confortável. Preste atenção no que eu falei, uma mantinha de poliéster. E quem foi lá cuidar da mamãe? Tó. Tó se aconchegou lá na costela da mamãe, vocês sabem que acontece isso, né? E ficou lá até pela manhã. Só que, desse momento até amanhã, passaram algumas horas que foi tempo suficiente para o Thor acordar e estar cheio de dermatites. Dermatites simples, áreas vermelhas, uma pulseira mais intensa, mas visualmente estava alterado. Áreas de possível contato com o quê? Com a mantinha de poliéster. Então, gente, isso aqui é um exemplo clássico de um gatilho de contato. O Thor, ele é atópico, ele é um cachorrinho alérgico, que tem atopia, dermatite de contato. A Elisângela já sabe que ele tem alergia a mangas de poliéster, a tecidos com poliéster, já está no banco de dados de suspeita. Na verdade, já está no banco de dados de confirmação de suspeitas. Porém, ela estava dodói, alguém colocou a manta lá, alguém quis ajudar, mas não entendia muito bem da rotina e acabou acontecendo essa situação. E, automaticamente, quando ela acordou e expressionou, observou a situação toda, ela já linkou, porque ela já sabe que esse é um gatilho de contato dele. O que ela fez para se organizar sobre isso? Ela fez o skincare do Thor para reverter. Quem não sabe o que é skincare, também tem vídeo aqui no meu canal. E, depois que ela fez o skincare, o que ela fez? Ela separou as mantas de algodão, porque se, por acaso, nesse momento que ela estava mais fragilizada de doença, alguém fosse fazer uma boa vontade, uma benfeitoria para ela, pelo menos pegasse a manta correta, porque o Thor, inevitavelmente, ia estar lá de costela com ela novamente. Então, isso é que faz um tutor gerar resultados e ter durabilidade com resultados. uma informação vai sendo linkada à outra, até que sofrer um grande banco de dados na tua cabeça. Então, gatilhos tem vários, vários. Os tipos de alergia são poucos, mas os gatilhos tem vários. Para cada casa, para cada animal, é algo individual, algo diferente. Então, se você tem cinco animais em cada, cada um deles tem a sua lista de gatilhos de crise, cinco animais alérgicos no caso. Eu sei que talvez abra na sua cabeça, eu imagino que abra na sua cabeça, porque é uma coisa que abre na cabeça de muita gente, de muito tutor. Ah, Thaís, mas para mim identificar a gatilha de crise, então acho que eu vou ficar aqui 24 horas por dia olhando para esse cachorro, vendo o que ele faz, o que encosta nele, o que deixa de acontecer. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho dinheiro para ganhar, por quê? Porque eu vou ter que estourar lá, colar um monte de remédio para ver se controla a crise dele, né? Então eu acredito que essa seja uma das questões que abrem a tua cabeça que é uma grande objeção de tutores, que eu trouxe ela por ela ser comum e repetitiva. Então eu quero te falar uma coisa, se você fizer isso, você vai despertar outro gatilho de crise no seu animal. Então isso já é um motivo para eu te dizer que você não vai fazer isso, isso já é algo que você não precisa cumprir, não é para ficar 24 horas por dia olhando para o cachorro, não deve ficar 24 horas por dia olhando para o cachorro. Se você fizer isso, você vai despertar um gatilho de ansiedade. Porque se você ficar o tempo todo lá em cima dele, em cima dele, em cima dele, quando você não tiver, ele vai ficar enlouquecido. Porque a mamãe estava aqui, o que aconteceu com ela, para onde ela foi, eles são exagerados, você sabe disso. Mas é algo da espécie, eles são assim. Então se você ficar em cima dele 24 horas por dia, você vai acabar conhecendo um gatilho emocional que não é nada agradável. É bem enjoado, inclusive. Dá com gatilhos de comportamento, são gatilhos um pouco mais exigentes, porque você vai trabalhar com a cabeça do seu cachorro, com o entendimento do seu cachorro. Então não precisa disso, que você precisa estabelecer uma rotina diária. Se você não sabe que é rotina, veja vídeos meus sobre planejamento que tem aqui no canal também. Tá? Então, tuto, vamos lá. A gente já entendeu o que é, a gente já entendeu da origem deles, a gente entendeu qual comportamento que nós não devemos ter, a gente já sabe como vencê-los, tá? Agora eu quero que você entenda como a gente não vai conseguir superar o gatilho de crise. Se você não mudar a sua rotina que você tem hoje, isso aí não vai mudar na tua vida. Pode cair o céu e a terra se você não mudar o padrão que você vivia hoje, você não vai conseguir estabelecer um processo de controle nem durabilidade do controle desse animal. Quando eu falo de rotina, eu falo com aquele padrão que eu acabei de falar. Usar o momento da presença do gatilho ou o momento que ele está intensificando o processo como um momento chave para medicar o animal. Se você continuar estabelecendo isso aqui, isso aqui vai dar um problema. Se você continuar estabelecendo a rotina que você está tendo de higienização, por exemplo, você não vai conseguir sanar o problema porque às vezes o gatilho, ele pode ser o shampoo que você está utilizando. Às vezes o gatilho pode ser a forma que ele está tomando banho. Às vezes o gatilho pode ser a pessoa que está dando banho nele porque é uma pessoa que já pode ter machucado ele, que não trata ele legal. Por isso a importância de dar banho em casa, gente. Banha para milagre também é outro vídeo que tem aqui do canal que vale a pena para você assistir. Não deixe essa responsabilidade na mão dos outros. Outra coisa, não deixe todas as suas análises na mão só do veterinário. Isso é muito importante. Se você deixar 100% da análise da mão do veterinário, você não vai conseguir descobrir quais são os gatilhos de crise. Consequentemente, não vai conseguir vencê-los. Consequentemente, vai cair nos erros novamente de como não lidar com um gatilho. Porque saber o que é um gatilho você já sabe. Se você deixar toda a análise da mão do veterinário, você vai ter que esperar 30 dias para ter uma resposta. E 30 dias é espaço suficiente para esse cachorro ter outra crise. então não vale a pena a gente deixar 100% dessa análise lá. O veterinário ele é apoio. Ele não é tudo. Ele é um apoio para você. O processo de controle acontece em casa, na cabeça do tutor, estabelecendo uma nova rotina. Tá bom? Beleza. Entendido isso, eu quero saber como é que supera o gatilho de crise. Eu já sei como vença, mas eu quero como supera. Porque supera é que dá durabilidade. Não é? Vamos lá, doutor. Tem duas ferramentas poderosas que você precisa praticar muito, que se chamam inspeção e observação. Inspeção é o ato de identificar lesões na pele do animal e observação é o ato de analisar o que elas querem dizer. Se essa ferida está com pus, quer dizer que ela está infeccionada. Se essa área está vermelha, quer dizer que ela está inflamada. Se essa área está descamativa, ela está desidratada. Isso aqui são três análises rápidas, mas tem muitas análises que vocês podem aprender a fazer. Então, inspeção e observação. Isso aqui é prática. Conhecer a informação e praticar bastante. Tem que praticar muito. Tem vídeo no canal também de inspeção e observação. Eu penso sempre em vocês. Depois que você faz isso, você tem que manter uma rotina alinhada, sem mudanças bruscas. Então, se você não sabe fazer planejamento, o básico é estabelecer toda a tua rotina, ver quanto tempo você gasta para cumprir cada coisa nessa rotina e encaixar nessa tua rotina. Primeiro faz a tua rotina. Encaixa nessa tua rotina o planejamento do skin care do animal, do banho do animal, o que tem que ser feito naquele dia. Encaixa na tua rotina. Isso é planejamento. Também tem vídeo que eu vou falar falando de planejamento. Então, são duas coisas que você precisa fazer e praticar muito para que você supere, não só vença, mas que mantenha essa durabilidade. E um pequeno passo que eu quero que você cumpra a partir de hoje para a gente fechar essa aula maravilhosa é busca escrever o que aconteceu no dia do teu pequeno. Mas busca fazer isso todo dia. Inclusive, eu te aconselho a comprar um caderno. Pode ser um caderninho qualquerzinho desse aí, uma resma de papel A4, não sei. Busca anotar tudo o que aconteceu. Por quê? Em dias de crise, você vai conseguir comparar com outros dias de crise. E nessa comparação, você vai possivelmente encontrar coisas em comum que poderiam ser suspeitos. Então, isso aqui é prática, mas é uma coisa bem simples. Só escreve o que aconteceu no dia do teu animal. Esse diário vai mudar a tua vida. Tá bom, Toto? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele foi feito com muito carinho com a intenção de te fazer entender que a rotina ela é fundamental e importante e que você precisa respirar e não pirar. Porque ter um cachorro alérgico só é difícil, só é desafiador pra quem não tem as informações corretas e pra quem não quer se aprofundar nos assuntos. Grande beijo pra você. Curte esse vídeo aqui, avalia essa aula pra mim. Deixa aí tua dúvida, o que é que tá te incomodando, o que é que ainda você não tá entendendo. e compartilha com aquele doutor que precisa saber disso, porque isso aqui é uma informação de utilidade pública. Parar de entupir nossos cães de medicação, gente, é pra gente trazer integridade de vida pra essas crianças, qualidade de vida pra essas crianças. E é esse o meu propósito de vida, é ajudá-las a ter uma qualidade de vida muito melhor. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.